Jesus A luz do seu divino amor Querido Salvador O teu imenso amor Enche meu coração De gratidão Eu só não posso andar Vem-me Senhor guiar Com tua santa mão A celestial mansão Andando com Jesus Cercado por sua luz O mundo perde a atração Jamais vou me importar Se o mundo me desprezar Pois Cristo é todo o meu prazer Querido Salvador O teu imenso amor Enche meu coração Enche meu coração De gratidão Eu só não posso andar Vem-me Senhor guiar Com tua santa mão A celestial mansão Amém 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 Legenda Adriana Zanotto